Música 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 Vai, Marcelo, já em um som Música Vai, Raquel Vai, Jump, Jump Olha aí Aí, Fernando, Raquelão Vai trabalhar na roca, vai trabalhar na roca Arena, Nossa Senhora do Carro Alô, alô, o show vai começar 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 Hoje tem festa, hoje tem alegria Hoje tem festa, hoje tem alegria Achei toda a região Hoje tem festa, hoje tem alegria Oidental, hoje tem alegria Hoje, vamos alô, o show vai começar Alô, alô, o show vai começar Alô, alô, o show vai começar Vai se machucar Oi, mochizão Ei, dá a vela, dá a fraa, saco de peixe Levanta a poeira Vamo lá Jô Alô, alô O show vai começar Alô, alô O Jôta Show que vai tocar Alô, alô O show vai começar Alô, alô O Jôta Show que vai tocar Hoje tem festa Hoje tem alegria O Jôta Show Já chegou na região Hoje tem festa Hoje tem animação Jôta Show já chegou Vai amanhecer o dia Vai Alô, alô O show vai começar Alô, alô O Jôta Show que vai tocar Alô, alô O Jôta Show que vai tocar Vai Alô, alô Tudo aí? Alô, alô Alô, alô Música Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Pra minha cabeça ela só queria pra rosa Com o tempo pra comer uma e chamei o carroca Ela dizia assim Ela dizia assim Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, mais una Vai, vai É pra sacudir Vai, vai Ai, vai Pra minha cabeça ela só queria pra rosa Não deu contra, eu tomei uma enxante pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim Volta mais uma! Volta mais uma, vai de mão! Vai, vai, de mão!